Provavelmente você já ouviu falar em transferência de propriedade de veículo de forma digital, a famosa venda digital. A partir desse ano já está sendo possível fazer a transferência do seu veículo totalmente de forma digital, sem a necessidade de você ir até um cartório e reconhecer firma. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando todo o passo a passo da venda digital pelo app da CNH Digital, porém uma das dúvidas recorrentes aqui do canal é qual a diferença da transferência de veículo pelo app da CNH Digital e pelo app do Poupa Tempo. Já te informo que tem diferença e vou te explicar tudo nesse vídeo, então fique comigo até o final. Existem praticamente quatro formas de você fazer a transferência do seu veículo. A primeira delas é a transferência presencial, nesse caso você vai ter que fazer todo o processo como antigamente. Sim, ainda é possível fazer a transferência do modo antigo, convencional. Você não é obrigado a fazer a transferência de forma digital. Na hora de você comprar um veículo ou vender um veículo, você consegue fazer tudo isso presencialmente, indo até o DETRAN ou Poupa Tempo da sua cidade. Caso você tenha alguma dificuldade em mexer no computador ou no app, você pode ir presencialmente até o DETRAN da sua cidade ou Poupa Tempo. Lá eles vão fazer para você o ATPVE. Você vai até o cartório, reconhece firma. Depois disso, você faz a vistoria do veículo, volta, leva todos os documentos ao DETRAN e comunica a venda. E em poucos dias, se tudo estiver certo, o veículo estará no nome do comprador. E também ele paga uma taxa de transferência lá no Poupa Tempo ou DETRAN. Mas tudo isso é informado presencialmente. Agora existe a transferência de propriedade de veículo pelo site do DETRAN. No site do DETRAN, é possível você gerar o ATPVE. O que seria o ATPVE? Já tem vídeo aqui no canal. Mas resumindo, o ATPVE é o antigo DUT, documento verdinho. Agora não é mais emitido o CRV, o documento de compra e venda do veículo. Se você ainda tem o documento antigo, o verdinho, você precisa preencher manualmente. E se você tem esse documento, você não consegue fazer a transferência de forma digital. Pois as transferências de forma digital só está sendo possível para os documentos, para os veículos que tem o ATPVE, que é o documento digital. Se você tem esse documento em mãos, preencha, faça todo o processo de reconhecimento de firma, faça a vistoria normalmente e entregue no DETRAN junto com os outros documentos. Após esse procedimento, o comprador não vai mais receber o DUT, o documento verdinho. E caso um dia ele queira vender o veículo, basta ele acessar o site do DETRAN. Lá ele vai gerar um ATPVE, que é um documento de compra e venda. A sigla ATPVE é Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo, eletrônico. Com esse ATPVE em mãos, o comprador e o vendedor vai e reconhece firma em cartório. Esse era um procedimento realizado nos anos anteriores. A partir desse ano, pessoal, você não precisa mais ir no cartório para reconhecer firma, pois pelo app da CNH Digital e pelo app do Poupa Tempo, você consegue fazer a assinatura digital. Mas calma, já te explico tudo. Voltando para o processo de transferência pelo site, após o comprador e o vendedor reconhecer firma no cartório, o comprador deve fazer a vistoria e o comprador deve comunicar no site do DETRAN a compra do veículo. No site do DETRAN, ele vai fazer a comunicação de compra e venda. Aqui no canal tem vídeo também explicando todo o passo a passo. Lá, ele só vai finalizar a transferência. Basta seguir o passo a passo, não tem segredo nenhum. No final, só irão pedir alguns comprovantes. Geralmente, ele só pede um comprovante de endereço e um comprovante de identidade, mas cada caso é um caso. Feito isso, você vai ficar acompanhando o processo de transferência. Em até 5 dias úteis, o resultado vai sair. Você pode acompanhar tanto pelo site do DETRAN ou no seu e-mail. Logo em seguida, pessoal, você precisa pagar a taxa de transferência, senão o processo de transferência não vai ser aprovado. Então, você finalizando a comunicação de venda, você já vai lá e faz o pagamento da taxa de transferência. Tem vídeo aqui no canal também. Porém, o processo de transferência ainda não terminou. Após isso, você ainda precisa ir presencialmente ao DETRAN. levar o ATPV original, reconhecido firma. Se você não levar o seu veículo, ficará como restrição administrativa. E se você perder esse ATPV ou não entregar, futuramente, quando você quiser vender o veículo, você não vai conseguir, pois vai estar com essa restrição. Por isso que a venda digital através do app da CNH Digital é tão legal. Essa é a terceira forma, pessoal. É possível fazer a transferência de veículo, de propriedade de veículo, pelo app da CNH Digital. Lá, você consegue gerar um ATPV, fazendo a indicação de venda, a intenção de venda para o comprador. Porém, aí que vem o pulo do gato. Feito o ATPV, você não precisa ir até um cartório para reconhecer firma. No próprio aplicativo, você consegue fazer assinatura digitalmente. Basta você ter acesso nível prata ou ouro no aplicativo do gov.br. E o documento do veículo tem que ser um ATPV digital. Se for DUT, não dará certo. Você terá que fazer da maneira antiga. Então, pelo app, você consegue fazer o reconhecimento facial, tanto o vendedor como o comprador. Porém, fazendo isso pelo app da CNH Digital, ainda faltam algumas etapas. O processo de transferência não vai ficar finalizado. Você precisa fazer a comunicação de compra e venda pelo site do Detran. A única coisa diferente do passo anterior é que você faz o reconhecimento facial substituindo o reconhecimento no cartório. Então, no caso, seria uma facilidade um pouco a mais. Convenhamos, é uma taxa a menos que você iria pagar para o cartório para reconhecer firma. Sendo que no aplicativo da CNH Digital é de graça. Então, finalizando a assinatura digital no app da CNH, você deve comunicar a venda no site do Detran. Lá você vai enviar os documentos necessários. Você também deve fazer a vistoria. Todo o processo normalmente. E pagar a taxa de transferência. E acompanhar a sua transferência pelo site do Detran. Agora, vamos falar sobre a transferência de propriedade de veículo pelo app do Poupa Tempo. A principal diferença, pessoal, é que pelo app do Poupa Tempo, você consegue fazer praticamente tudo. Transferência digital de veículo. Rápido, seguro e eficiente. Transfira veículos de maneiras simples e rápidas direto do seu celular em apenas 5 minutos. Porém, essa transferência pelo app do Poupa Tempo só está disponível para cidadão paulista, para o estado de São Paulo. Motivos e vantagens. Vamos lá. Agilidade. Conclua o processo em cerca de 5 minutos. Realiza a transferência diretamente pelo aplicativo Sem Intermédios. Então, todo o processo vai ser feito pelo aplicativo. Automatização e transferência instantânea. O aplicativo promete fazer toda a transferência na hora, pessoal. Em poucos minutos, você consegue verificar se foi validado ou não. Essa é a promessa deles. Economia de tempo. E disponível, inclusive, aos finais de semana. Transações disponíveis fora do horário comercial. Inovação São Paulo é o pioneiro nessa tecnologia no Brasil. Os demais estados, eu ainda não sei, pessoal. Qualquer novidade, trago aqui para vocês. Mas, para os demais estados, pessoal, a transferência assinatura digital pela CNH Digital está sendo efetivada. Foco na segurança. Reconhecimento biométrico da assinatura prata ou ouro no sistema GovFoodBR. Começando com vendas diretas de veículos com CRVE em março. Então, esse processo começou a partir de março desse ano, 2024. Vamos ver algumas vantagens antes e depois. E agora? Antes era preciso agendar o atendimento presencial no poupatempo. Agora não precisa. Antes era preciso imprimir o ATPVE. Agora não precisa. Reconhecer firme em cartório. Não precisa mais. Emitir a comunicação de venda. Não precisa também. Então, recapitulando, pessoal. Pelo aplicativo da CNH Digital, você precisa fazer a comunicação de venda ainda. Você só faz uma etapa pelo CNH Digital. Tem inscrito aqui no canal que pensa que depois que você faz a assinatura digital, na CNH Digital, está tudo certo. Mas não. Você precisa ainda comunicar a venda. E isso é feito pelo site do Detran. Mas agora o app do poupatempo. Você não precisa nem fazer a comunicação de venda pelo site do Detran. É possível fazer tudo pelo app. Realizar a vistoria ainda continua necessário. Agora você faz tudo pelo app do poupatempo. Assinar transferência digitalmente agora é necessário. Pagar a taxa de transferência. A única coisa que mudou é que antes você teria que fazer presencialmente em uma lotérica ou no banco. E agora você consegue fazer a transferência via Pix. Antes era preciso preencher a ficha de serviço. Aguardar a conferência da documentação aproximadamente 3 dias. Agora o app do poupatempo promete sair o resultado na hora. Aguardar a transferência digital aproximadamente 5 a 7 minutos. Antes era preciso acompanhar a transferência. A emissão do CRLV levava mais ou menos um dia útil. Essa informação é importante. Antes, realização do bloqueio administrativo para entrega do ATPVE. Se você não entregasse o ATPVE ficava com restrição administrativa. Agora pelo app você não precisa mais entregar. E o seu carro, o seu veículo fica sem restrição. Não é preciso comparecer ao poupatempo Detran para entregar o ATPVE original. Aguardar a conferência do ATPVE. Antes era preciso. Então resumindo pessoal, o app do poupatempo promete facilitar a vida do cidadão. Que não precisa mais ir até o Detran ou poupatempo. Não precisa mais ir até um cartório reconhecer firma. E agora todo o pagamento, todo o processo de pagamento de taxas será feito pelo app do poupatempo. Porém eu não testei ainda pessoal. Mas é isso que eles prometem. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se eu não souber responder, eu vou correr atrás da informação para você. Então é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva aqui no canal. Você não faz ideia como o seu apoio ajuda muito o crescimento desse canal. Me incentiva a trazer mais conteúdos como esse. Mas calma, quero compartilhar uma oportunidade incrível com você. Domine as ferramentas mais poderosas do mercado. Conheça o curso de Excel e Power BI que está fazendo a diferença na vida de muitos profissionais. Você quer se destacar no mercado de trabalho e conquistar as melhores oportunidades? Então apresento o curso completo de Excel e Power BI desenvolvido para transformar as suas habilidades do básico ao avançado. Imagine dominar as ferramentas mais procuradas pelas empresas. Tudo isso em um único lugar. Com mais de 60 videoaulas, planilhas, dashboards prontos para download. E com isso você terá todo o conhecimento para se destacar. E não para por aí. Você estuda no seu ritmo. Você terá acesso vitalício às aulas e certificado de conclusão para validar as suas habilidades. Não é à toa que milhares de alunos de diversas áreas já aprovaram o curso e transformaram as suas carreiras. Imagine então você se destacar no mercado de trabalho dominando o Excel e o Power BI. Não perca mais tempo. Clique no link da descrição desse vídeo e garanta o acesso vitalício ao curso mais completo do mercado. Transforme as suas habilidades e conquiste o sucesso profissional que você merece. Então é isso pessoal. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Abraços.